Essa informação muda o contexto do jogo, hein? O Hezbollah está assumindo a autoria de seis foguetes que foram lançados em direção a Israel. Ao que tudo indica, a gente deve ter uma resposta forte de Israel agora numa outra frente de batalha, que é a região do Líbano, mano. Vale dizer que Israel já esperava por isso, porque já tinha movido parte de suas tropas pra aquela fronteira, né? Agora, um outro ponto que pode tornar a situação ainda mais tensa, Paulinho, você trouxe a informação de que o Hamas está convocando a população civil a se insurgir na Cisjordânia. O que é uma tentativa de provocar a terceira intifada. Intifada é como ficou conhecida a revolta popular entre palestinos contra Israel. A primeira aconteceu entre 1987 e 1993 e na época também ficou conhecida como revolta das pedras, porque era uma revolta da população palestina civil desarmada. A segunda intifada aconteceu nos anos 2000. Então, se... Mano, mais uma explosão acaba de ser registrada ali. A gente viu uma fumaça branca à direita, agora mais uma outra explosão de grande magnitude acaba de acontecer na região da faixa de Gaza. Gente, não para. Minuto a minuto as explosões acontecem ali na região. São incontáveis as explosões hoje. Eu não consigo, mano, contar a quantidade de explosão que a gente já teve que relatar ao vivo aqui pra vocês. E como eu falei pra vocês, né, esse é o pior dia até o momento da guerra, mas assim, disparado. Eu fico pensando o desespero dessas pessoas que moram ali, que têm suas vidas. Imagina o psicológico dessas pessoas. Como é que essas pessoas podem estar vendo essas imagens? Se virem essas imagens de verem suas casas destruídas, de verem suas vidas perdidas, né? É uma sensação de desespero, de calamidade, hospitais sem combustível, energia elétrica, falta de água. Essa é a região que Israel prometeu, inclusive, isso. Israel tá cumprindo o que prometeu, Mano Ferreira. Não é, Azuani? Isso aqui já tava planejado. Tanto é que eles falaram, saiam de lá. A evacuação, inclusive a questão da falta de suprimentos, até foi condenado pela ONU. A ONU até falou que a falta de suprimentos, corte de água e energia seriam considerados como crime de guerra. É, punição coletiva, é crime de guerra. É, crime de guerra, então. Eu coloco só uma questão lá do resbolar. Eles são muito mais fortes, muito mais armados e muito mais precisos. A incursão por lá vai ser muito mais violenta. Azuani, nós estamos falando... Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Pra você que chegou agora, são 11 horas e 39 minutos. Enquanto você estava no intervalo, você do rádio, a gente estava exibindo imagens de novos bombardeios e explosões que estão acontecendo naquela região em que Israel prometeu que iria atacar. Tanto é que pediu e deu aquela recomendação pra que os civis saíssem de lá com rapidez. E as imagens estão comprovando aquilo que Israel prometeu. Um bombardeio fortíssimo como nós não havíamos registrado até aqui. Lembrando que o resbolar é um grupo muito mais fortemente armado, muito mais bem treinado, com muito mais gente. Tanto que ajudou a manter o ditador sírio. na guerra da Síria foi o resbolar, que foi um dos braços que ajudou o ditador a se manter no poder. Então, quer dizer, você tem dois países, Líbano e Síria, que podem abrir o flanco pra atacar Israel. Então, é uma situação... O que depõe um pouco favorável à questão de Israel nesse sentido é que, em 2006, quando teve a guerra do Líbano contra Israel, Líbano foi devastado. E até hoje, ele está colhendo os frutos daquela guerra, em 2006. Não se recuperou até hoje. Não se recuperou ainda. Ou seja, a população do Líbano é contra a entrada do resbolar na guerra. E o resbolar, apesar de ter um braço no governo, né, tem um braço governamental, ele não faz parte do governo do Líbano. E o governo do Líbano também é contra a entrada do resbolar na guerra. Mas, o PP, o resbolar, diferente do Hamas, tem braço político. Tem braço político. Tem braço político. Isso muda o cenário. Só pra vocês entenderem aí a dimensão da coisa, quando a gente está falando de Hamas, turma, nós estamos falando de 30 mil soldados, certo? Terroristas. Soldados a gente não pode usar aqui, Mano Ferreira. 30 mil terroristas ali escalados. O resbolar tem quase o triplo, se eu não me engano. Tem mais de 100 mil soldados ali, terroristas, que atuam na organização justamente pra estar na frente da batalha. Ou seja, aquilo que o Azoni trouxe pra gente, essa mudança de magnitude da guerra, mudança de padrão, ela, infelizmente, pode vir a acontecer devido a essa confirmação do Líbano. Mais explosões estão sendo registradas. Você está ouvindo ao vivo? Está ouvindo esse barulho? Olha a força do barulho. Impressionante. Isso porque a câmera está à distância. Está à distância. Gente, é um negócio impressionante. Impressionante. Isso porque a câmera está à distância. É impressionante. Isso que o Azoni falou, a câmera está muito longe, gente. E olha a intensidade do som que vocês estão ouvindo, dessa quantidade de bombas, mísseis e foguetes que estão sendo lançados, numa magnitude assustadora. E não para. Não para. Ou seja, ao que tudo indica, nos próximos dias vão ser extremamente tensos, meus amigos. Aquele papo de cessar fogo, que haveria qualquer tipo de possibilidade, isso aí vocês podem jogar fora. Ontem o Biden anunciou o envio de donativos humanitários para a região da faixa de Gaza. A gente precisa ver que seria pela fronteira do Egito. Teve uma imagem que apareceu de uns caminhões. Eu não sei se era já da entrega humanitária. Sim. Gente, deixa eu voltar para o Kawaguchi rapidamente aqui. Kawaguchi, tem vários registros de sirenes tocando em Israel inteiro. Sirenes no norte, no sul, no oeste, no leste. Eu queria entender. Israel tem esse sistema aí de sirenes? Ele tem realmente uma eficácia num momento como esse, meu amigo? Você que vivenciou, que esteve ali presencialmente numa guerra. Como é que você vê esse sistema? Esse sistema tem uma eficácia, mas até certo ponto. É o chamado domo de ferro, que a gente vem conversando aqui. Já há algum tempo. Mas o domo de ferro não é uma defesa completa. É defesa antiaérea de Israel. Toda defesa antiaérea, ela é feita por camadas. Você tem geralmente a camada de defesa mais próxima, que essa sim é o domo de ferro. Ela atua contra mísseis, e se fosse o caso aviões, vindo a menos de 70 quilômetros de distância e voando a baixa altura. Depois você também tem a defesa contra média distância e alta distância. Essa seria, por exemplo, não foi concluído, não foi construído ainda em Israel, um sistema que se chamaria funda de Davi, que seria essas outras camadas de defesa. A defesa a longa distância, Israel tem, que são os caças. Então, também existem baterias antiaéreas, deveriam existir baterias antiaéreas de longa distância, mas não foram construídas. Então, o domo de ferro é apenas uma das camadas de defesa aérea de Israel. Eles têm até pesquisas para usar lasers contra esses mísseis, contra esses foguetes que chegam, mas isso também não está operacional. Então, o que acontece? Os terroristas do Hamas, eles usam uma técnica que foi amplamente utilizada na guerra da Ucrânia, que é você disparar uma grande quantidade de foguetes e de mísseis e de drones, tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque aí os radares antiaéreos de Israel vão captar isso. Todas as baterias do domo de ferro, que são só uma dessas três partes aí da defesa, essas outras duas partes não foram construídas, então você só tem a defesa aproximada, todas as baterias antiaéreas vão disparar ao mesmo tempo para tentar destruir esses foguetes que estão chegando, só que é uma quantidade tão grande que não tem baterias antiaéreas suficientes. Muitos dos foguetes são abatidos, mas uns acabam passando e caindo dentro de Israel. Então, muita gente fala, ah, não, Israel está sem munição. Não é isso, é que tem uma quantidade limitada de lançadores de mísseis antiaéreos. E são mísseis que são extremamente caros, se comparados a esses foguetes que estão sendo enviados, estão sendo lançados pelos terroristas do Hamas, de dentro da faixa de Gaza, para o território israelense. Quando a gente pensa, que a gente falou agora, por exemplo, vindo do Líbano para Israel, aí a gente já está falando de foguetes e mísseis um pouco mais avançados. Por quê? Porque toda a região que fica ali do Hezbollah, no sul do Líbano, ela não tem esse bloqueio que tem na faixa de Gaza. Então, eles podem receber armas mais avançadas, como, por exemplo, armas enviadas pelo Irã. Então, é muito provável que, se o Hezbollah aumentar o seu confronto com as forças israelenses, daqui a pouco a gente vai ver drone iraniano, a gente vai ver foguete iraniano também voando contra Israel. E aí, sim, vai ser um problema, porque vai saturar ainda mais o domo de ferro, que já não está dando conta nem dos foguetes que vêm da faixa de Gaza.